Cácia, vem aqui visitar a minha amiga Cácia, ai tinha tempo que eu não vim aqui, Cicinha! Bom dia, tudo bom linda? Tudo e você? Um beijo, cadê Moisa? Tô bem, Moisa, cadê? Tá lá né? Ah! Amém! E a Leninha? Vamos, olha a Leninha! É, tô vendo! E a Lúcia, bicha, olha a Leninha! Vai, bicha, cansa copo! Vai, 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 senta aqui, senta aqui a Leninha, vai! Senta a Leninha ali, um pouquinho! Na casa de Madalena, tomou um café! Nesse momento, olha a fumaça! Estamos tomando café da Madalena! Maravilhosa! Melhor patrimônio! Isso aqui vai ser patrimônio brasileiro, sabia Madal? Esse café? Escreva! Que você é essa pessoa maravilhosa! Tava com saudade de mim, Madal? Eu tenho saudade das pessoas! Oi, tá vendo? Que bonitinha! E a gente acostuma a cantar! Com a pessoa, né? E vem a cantar a gente! E não olha nada sem ver! Não, não! Sabe o que a minha mãe me ensinou quando era pequena? Que você entra na casa das pessoas sem olhar nada! Sem olhar nada! Entra direto! Britney Bleacher Bear! Faz a propaganda do Carlinhos, olha! Britney Bleacher Bear! Olha de quem é esse óculos! Carlinhos Maia! Me amei, viu? Belíssima, Tássia! Vai, vai, eu gostei! Gostou, não foi, amiga? É lindo! Ó! Dá uma olhada na espelha como ficou! Vai olhar, vai olhar, amiga! Olha a Branca! Como é que você tá, meu amorzinho? Tô bem, tô bem! Não tem como virar, não! Você acredita? Tem parada pra Casa da Barra? Tô preparada? Tô preparada? Tô preparada? Levar os presentes que eu fiz! Levar o quê? Os presentes! Você fez? Foi? Você fez? Foi? Ai, que leva a coisa do Carlinhos, licor! Sim! Eu fui lá, não foi pegar seu trabalho, nem levei, esqueci! Esqueceu, não foi? O lugar é que eu disse, eu sou da casa! É, exatamente! Porque eu não queria, não, dar cesta! E era? Aí eu peguei, deu o mesmo jeito! Eu amo! Minha mãe pegou esse óculos e veio com ele, aí disse, eu não tô enxergando direito, não foi ligado! Tá meio escuro, assim, eu não tô vendo! Eu falei, você quer o Tili Bins, ó? Tá enxergando direito com esse? É outra coisa, né, minha filha? Não tem nem comparação! Olha como ela é, desse jeito, todo mundo quer esse óculos! E acabou lá em Maceió, não tem não, nas lojas! E fazer uma surpresa, meu amigo de longa data, Manoel, dona da loja mais cheirosa de Penedo, Prima Veste! Já fizemos tanta coisa juntos, não foi amigo? Olha a cara dele! Cheguei de surpresa! Manda, que eu encontrei aqui, ó, aquele amigo que você disse que adoro, que tem muita gratidão por ele! Uma querida, né? É! Apaixonada, amiga, pelo meu relógio! E o álcool! E o álcool tá com a mãe? É linda! Olha quanta bijuteria diferente, minha gente! Muito bom dia! Olha lá, ela já é bonita! Eu disse, ai, eu também não sei que nada! Muito linda, ai! Ai, gente, minha criança estaria, eu vou levar um pra mim! Hello! Que foi boa tarde! Diretamente de Penedo, Alagoas! Vou aqui, né, desse almoço, eu alvorei! Já comecei com meus irmãs, minha amiga! E vou fazer a minha primeira jogadinha do dia, pra gente procurar, vem comigo! Vai, Britney! Você consegue, vai! Tentativa 1! Quando a gente vem assim rápido, tem que ver todos os amigos, né? E ver o que eu disse, Júlio, venha! Aí, Júlio, chegou tudo! Fala, capeta! Lembrei agora que, antigamente, eu ia num restaurante, quando eu chegava lá, que era rodízio, se você pedisse, deixasse, eu pagava uma taxa por cada peça, ou quantas gramas, e deixasse no seu prato. Agora, pensando mais madura, eu percebo que é uma forma de não desperdiçar comida. Tem toda a gente passando fome no mundo. Profissionalmente, eu entrei no teatro por causa do Júlio Dantas. Ele me indicou pra uma companhia muito famosa que tinha na minha cidade, quando eu tinha uns 17 pra 18 anos. E eu fiquei nessa companhia até, sei lá, até ela dar uma pausa. E aí, a gente fazia um quadro no meu Instagram, que era o Terça da Poesia. Antes de chegar no Instagram, eu vou fazer uma grande companhia em São Paulo. Ah, foi, ele tinha uma orgulha. E quando você tá com a roupa, vai dar... A gente montou um espetáculo, hein? Ó, essa história da minha vida é muito boa. Fala, Júlio. Pois é. Antes de você chegar no Instagram, eu ia dar uma cidade de São Paulo. Mastiga, mastiga, na próxima. Antes de chegar no Instagram, você tava numa grande companhia em São Paulo e ia retornar aqui pra Lagoas. Queria chegar aqui com uma boa, você escolheu a Cecília Meirelles. Foi. Aí a gente decidiu fazer uma direção virtual. A primeira direção. Virtual, foi. MSN. Essa era uma MSN, tinha hora. Um dia no ensaio, a calma, a pessoa cantar. Ela tava me irritando quando ela voltava a ser com a calma. Aí eu achei muito bom ela cantando. E ela tem que cantar. Não canta, eu não canta, eu não vou cantar. Vai cantar. Cantei. E ela ficava numa sala lá em São Paulo cantando. E a hora da gente sentar, eu ficava aqui. Era. E aí eu ficava com ele passando o fecho via MSN, que nem existe mais. E aí era meu trabalho de conclusão. Aí a gente foi, eu vim pra Penedo, a gente fez aqui. Aí eu voltei, apresentei lá, né? Aí voltei pra cá, fiz Maceio. Olha, uma experiência assim maravilhosa. Não, mas o que você tem que falar, nessa experiência de São Paulo, é que o teatro é um teatro super moderno. É um teatro inflável. Vocês viajam por várias cidades do interior. Era uma experiência fantástica. Não era o estádio, né, gente? Era onde você gravaria uma pausa, a florinha. Ela chegava aí com uma ponte inflável mentana. Quando você postou a obra de um teatro, é em São Paulo. Já que começou a arrasar a parte. Quando a MSN, a gente começou a explorar. Foi a MSN. É verdade, gente. Que tinha uma ponte... Gente, eu vou parar que é muito boa essa história. Se vocês querem que eu conte sobre a minha trajetória artística na época que eu morei e estudei em Campinas, São Paulo, vou botar a enquete. Se vocês quiserem, eu não só conto, como eu mostro fotos desse teatro que a gente tá falando e dos meus colegas que na época estudavam e faziam uma festa comigo. E agora ele tá lembrando uma época que eu era dançarina da banda do colégio que eu estudava. Caianal. Caianal. Que eu era tipo a Sheila Melo, a Sheila Carvalho. E a Daniela era alguma coisa. Eram três. Era, loira. Era. Eu tenho foto, eu tenho foto, amigo, dessa época. Tinha a Josilene. Tinha. Eita, Josilene. Cadê você, Josilene? Agora, essa aí já é outra história. É da época. Antes de eu ser atriz... Eu sou desde pequena, que eu declamo em poesia e tudo. Mas antes eu decidi que eu queria, profissionalmente, eu queria dançar. Então eu já fiz aula de jazz, de tudo que vocês imaginarem. Porque era envolvida com dança, não era livre. Eu gostava muito de dançar. E aí a banda do colégio que eu estudava, que era Caianal, que era a minha estudante que é embalada com a El Chan. Até hoje eu nunca era aquela minha chora. Tenho colegas aqui dessa época que estão me dando uma boa palavra. Mandei pra mim. Abriu um concurso pras dançarinas. E aí, gente, eu passei. Eu era magra. Eu tinha 62 quilos e 1,70 metros. Vocês imaginam o que é isso? Era gostosíssima. Gostosíssima. Eu parava essa cidade. Não era jovem. É grande, mano. É alegria. É. Essa casa é a casa dos meus sonhos. Gente, ela bate até do outro lado da rua. Tem um desenho ali que não dá pra ver por causa da árvore. Tá pra alugar. Tem uma placa de alugas. Mas ela nunca foi vendida. Eu acho que ela tá esperando eu enricar pra comprar ela. Me aguarde, viu? Que ela vai ser minha. Olha o que é a sintonia de amigos. Eles não sabiam que eu tava de vermelho. Vem minha homenagem. Pode passar 10 anos sem se ver. Mas quando se vê, é a mesma coisa. Alex, você é ousado, né? Você achou que o meu cabelo era o quê, menino? Mega ré. É mega ré. Extensão, mega ré. É a mesma coisa. Gente, esse Alex, ele é tão engraçado. Ele transforma. Ele é um case de sucesso em Penedo. Ele chegou aqui no Quibarato. É verdade, eu vou falar. Ele chegou aqui no Quibarato e transforma. É, transformou, que barato, em outra história. Hoje você encontra coisas chiquérrimas. Decoração de casa que você só encontra em capital. Em cidades grandes, tipo São Paulo. Não tô nem falando, Marcelo. Você encontra aqui em primeira mão, né? Vou buscar lá na fonte. Vai buscar na fonte, né, Alex? Você tava na Argentina, não era querida? Férias, né? Eu mereço. Ah, merece. Mas quase não volta, não foi? Meu Deus, eu tô aqui com ela. Aí ela quer essa boneca aqui. Mas ela já quis tudo. Ela já quis tudo. Ela já quis essa. Ela já quis aquela. É tudo Barbie, 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 Barbie. Olha essa aqui. O Magos. Como é, Helena, o quê? O Magos. Quer dizer, oh, meu Deus. Ah, gente, fala o inglês do passado. Eu não quero que eu te viro, não. Eu não quero que eu te viro, não. Não, você não ouviu errado. São 20 mil reais por apenas 10 centavos cada cota. Olha que massa. Se você comprar 10 cotas, dá um real. Se você comprar 200 cotas, dá 20 reais. Então, não deixa de participar. São 20 mil reais. Já chegando no final do ano. Você pode fazer aquela reforma que você quer na sua cozinha, no seu quarto. Equipar o seu quarto da forma que você quiser. Pode fazer aquela viagem que você tá esperando há muito tempo. Fazer aquela plástica que você quer tanto. Clica aqui, garanta a sua cota e vamos faturar 20 mil reais. Quero falar com você agora. Fala uma coisa. Se você ganhasse 20 mil reais com 20 mil reais, o que era que você faria? Realizava sonhos, fazia aquela viagem que você tanto quer, né? Eu quero saber o que você faria com 20 mil reais. Sabe por quê? Tá rolando uma ação maravilhosa. 20 mil reais por apenas 10 centavos. 20 mil reais por apenas 10 centavos. 20 mil reais por apenas 10 centavos.